olá meu nome é rodrigo e eu estou na chacra viver localizada em minas gerais hoje eu vou fazer um tour completo pela chacra e convido vocês para acompanhar bora lá conferir eu vou começar aqui pela parte baixa do terreno essa porteira aqui é que dá acesso a parte do terreno aqui que pertence a minha minha mãe né e aqui tem essa tronqueirinha que delimita começa a delimitar a parte que cabe a mim vou passar aqui para continuar mostrando bom passando aqui a tronqueirinha tem esse trechinho aqui tem até um pé de abacate aqui em cima logo na frente tem uma outra divisa aqui que é com o vizinho né aquela parte gramada ali já pertence ao vizinho eu vou passar para o lado de cá que tem mais onde andar para o lado de cá essa aqui é a estrada que sobe lá para minha casa tá aí aqui esse trecho tá sem cerca mas essa árvore que está logo aqui na frente ela é um a referência para separar a área que cabe a mim tem até um trecho pequeno de cerca aqui uma cerca da árvore antiga que começou a cair né tá aparecendo aqui um pedaço dela mas a referência mesmo é essa árvore aqui então dela tem que ir lá em direção a tronqueirinha que eu passei agora há pouco tá então esse pedacinho aqui também cabe a mim né ainda tem uma certa indefinição entre eu e minha mãe sobre o o terreno aqui que eu realmente vou trabalhar né tá um pouco em aberto mas são essas as referências é que a gente definiu na época então esse trecho aqui também eu vou ficar com ele tá e aqui à frente tem outra cerca com um outro vizinho chegar mais perto aqui só para dar para ver direito então aqui tá a cerca a cerca a cerca a cerca ali para baixo pertence a minha mãe né e eu vou subir aqui agora em direção a casa o terreno aqui como dá para ver ele é bem morrado né mas nada exagerado também tem alguns trechos de abaixada ele forma alguns degraus não tem uns trechos aí mais suave para trabalhar então aqui a parte logo abaixo da casa tá para quem acompanha canal eu já mencionei sobre essa força biodigestora o filtro de água cinza que tá ali nessa pedra que construir a casa ali muito por causa dessa pedra né ela tem um visual bem legal e eu quero tentar formar um poço logo abaixo dela né se tudo der certo vai ficar bem bonito e essa cerca aqui é só para proteger a fossa ali e a criação não ter acesso a casa também tá mas aqui pertence ao terreno aqui é um outro trechinho mais suave igual mencionei né tem um lance mais íngreme e depois ele dá uma suavizada aqui é onde talvez no futuro eu vou fazer um galinheiro eu também pensei em fazer um um plantio de coco eu tô definindo ainda né mas é um espaço próximo a casa eu quero aproveitar para algo que eu vá né ter acesso com mais frequência por isso que eu pensei no galinheiro e voltando aqui na estrada que dá acesso a a casa né ela faz um zigue-zague ali e chega aqui na casa com o tempo eu vou tentar pavimentar dois trilhos aqui para dar mais acesso ao carro apesar que quando eu comecei a construir aqui eu tinha um caminhonete estrada que inclusive me ajudava muito né para carregar as coisas mas por necessidade de ter um carro que carrega mais gente e surgiu uma oportunidade aí de um carro 4x4 eu acabei fazendo uma troca então hoje eu não tô com a estrada mais eu tô com a tracker modelo 2007 4x4 então mesmo em dia de chuva eu tô conseguindo subir bem aqui mas de qualquer forma é bom pavimentar pensando em outros carros né que podem querer vir aqui e dependendo de um dia extrema e de chuva até meu carro pode ter dificuldade para mostrar uma vista aqui do horizonte é um dos motivos de eu ter construído a casa nesse ponto mais alto apesar da dificuldade de acesso aí mas tem seus benefícios tá então vou entrar pelo terreno acima aqui para mostrar um pouco mais aproveitar até o trilho da da criação aqui para andar melhor ali ó a frente é o pé de abacate que eu mostrei no início que tá próximo da divisa então esse trecho aqui também pertence ao terreno a casa como eu mencionei fica próximo da divisa com outro vizinho apesar que não é bom construir próximo da divisa ali é um trecho que eu sei que o vizinho dificilmente vai fazer alguma construção no futuro apesar que a casa está bem dizendo a divisa eu acredito que não vai ter nenhuma casa próxima aí para os próximos anos aí é muito difícil alguém construir ali é um curralzinho que eu fiz né para criação a meio gambiarrada aí mas eu acredito que vai ajudar bem essa cerca aqui é do local que eu separei para fazer o pomar tá tem aproximadamente dois mil metros quadrados cercado aqui fiz uma conta aí mais ou menos tá nunca medi direito mas eu sei que é próximo disso aí vai até a cerca com o vizinho que eu mencionei que sobe rente a casa ali tá então esse outro trecho aqui também pertence a chácara a gente eu falo chácara mas aqui também pode ser enquadrado como sítio eu preferi né colocar como chácara por não ser utilizada para fim de subsistência geração de renda pelo menos não é o foco principal meu foco mais aqui é qualidade de vida né poder trabalhar a terra me envolver com as plantas e se porventura vier alguma renda é um bônus mais né então por isso que eu preferi definir como chácara mas ela tem um tamanho aí que poderia ser enquadrado como sítio também ela fica meio entre os dois né porque são aproximadamente dois hectares essa parte que cabe a mim né então poderia chamar de sítio também tá então aqui tô próximo da cerca e aí voltei para outra divisa aqui no caso aí aqui agora o terreno sobe né aqui já é outro trecho que vai ficar a pique de novo ali embaixo era um pouquinho mais suave mas logo aparece outra baixada tem um local aqui quem acompanha o canal há mais tempo bem no início do canal uns três anos atrás eu acho eu tentei fazer uma barragem de contenção de água subterrânea aqui que não deu certo porque não era o local apropriado aí depois eu acabei fazendo duas barraginhas então por isso que tem esse fundo aqui eu fiz essa barraginha para ajudar a conter água de chuva e diminuir a força de enxurrada para baixo aqui passava uma estrada antiga nesse trecho aqui que eu tô então a água costuma embocar e essa estrada ia em direção à casa então dava uma enxurrada forte ali no fundo da casa aí as duas barraginhas aqui para tentar diminuir esse volume de água e as forças da enxurrada melhorou mas como a estrada antiga ela ainda vai para esse outro terreno ainda desce uma boa quantidade de água aí eu fiz um buraco de contenção de água próximo à casa para continuar subindo aqui essa árvore aqui tá dentro do terreno né pena que ela não é um pouquinho mais próximo de casa eu acho ela muito bonita uma árvore bem frondosa tem uma boa sombra né tá cerca aqui do meu lado aqui eu tenho tipo uma baixadinha maior é a parte do terreno que eu tenho local assim mais plano para trabalhar eu não comecei plantar aqui ainda por causa da distância da casa eu quis começar lá próximo para depois expandir mas aqui é um lugar que eles falam que no passado já teve muito fruta lavoura que é um trecho muito bom do terreno justamente por ser uma baciazinha de suave né concentra mais umidade e nutrientes continuar aqui subindo aí aqui já vai ficando inclinado de novo subir acompanhando a cerca e vou mostrando depois eu corro até a outra divisa parar aqui só para mostrar a visão desse trecho né subir morro é complicado mas depois que sobe né a gente tem esse benefício aí de uma visão ampla aberta vamos subir mais um pouco bom tô quase no ponto mais alto aqui do terreno daqui daqui dá pra ver vizinhança quase toda minha casa é aquela ali lá embaixo né a primeira que aparece aqui na imagem e o terreno ele segue mais um pouquinho aqui tá todo lado da cerca ele vai até na base dessa pedra aqui tá então mais uns 40 metros ali pra frente o terreno mas eu já vou começar a descer aqui e chegar próximo da outra divisa pra ter a noção do todo aqui da chácara né bom que a criação tá logo ali embaixo pra quem não conhece ela ainda estiver assistindo aqui o vídeo do canal pela primeira vez eu já mostro também confesso que se não fosse às vezes tão cansativo ficar subindo aqui direto eu viria com mais frequência porque é outra visão até o barulho muda porque lá embaixo a gente escuta um pouco da vizinhança né aqui fica mais abafado então a gente escuta mais a natureza logo ali na frente tem uma caixinha não sei se está dando pra ver aí é uma abelha que um tio meu deixou ali pediu pra deixar no terreno também tem algumas caixas mas está mais pra baixo aqui uma outra baixadinha também fica bem na base da pedra inclusive eu acho que é o ponto do meu terreno que a terra é mais fértil eu falo isso porque há um tempo atrás eu cavei aqui né só pra conhecer mesmo o solo e é uma terra bem escura e mais macia do que da parte de baixo isso aqui é a luana gente né que tá trem deve criar aí nos próximos dias e tem mais dois ali em cima eu tenho três aqui no total não sei se vai dar pra ver aí por causa da distância continuar aqui até chegar na outra divisa ali o guinu acho que não quer aparecer saiu correndo né e o galego tá mais pra cima ali terreno aqui gente tem muita pedra desse tipo aqui é apesar que às vezes atrapalha um pouco no trabalho eu gosto acho bonito e eu tenho pra mim também que isso acaba mineralizando mais o meu solo então eu vejo como vantagem também andar com calma aqui gente tá escorregando aqui agora trecho bem inclinado né mostrar a visão aqui de cima de novo de outro ângulo né então tudo aqui pra baixo até onde iniciei o vídeo faz parte da chácara e vai até na base da pedra ali próximo de onde o o boizinho tá andando escolher um lugar melhor pra descer aqui que esse aqui é o trecho mais difícil de andar nem a criação anda aqui direito de tão inclinado que é capim tá molhado do orvalho da manhã também que ajuda mais ainda né tá bom pra levar um tomo e a outra divisa é nesse trecho aqui tá essa árvore aqui é uma das referências acompanha subindo ela e daqui pra frente tem um trecho de matinha do vizinho descer aqui tem um pouco mais de referência aqui da chácara agora é a hora que tem que descer com freio de mão puxado né daqui a pouco facilita andar aqui agora já aparece a cerca que ali ela tava no meio da mata não dá pra ver direito ó aqui é a trechinho de baixada que eu mostrei pelo outro lado né quando eu tava no ponto mais alto ali que eu mencionei que já foi muito bom pra lavoura creio que ainda seja né que eu só não comecei a trabalhar aqui ainda mas é um lugar aqui que a gente vê que conserva um pouco mais de umidade que realmente apresenta uma característica melhor né então no futuro eu vou cercar esse trecho aqui vou deixar a vaca mais restrita ao lado de lá do terreno a parte mais íngreme e expandir os plantios da agrofloresta pro lado de cá o bom que aqui já tem algumas árvores né fica próxima essa matinha do vizinho então isso também deve me ajudar aí na hora que eu resolver expandir os plantios que já tem né um fortalecimento que vem da própria matinha que tem aqui do lado acho que não vai dar pra mostrar mas as minhas caixas de abelha estão por aqui no meio dessas plantas aqui deixei elas nesse lugar mais fechadinho mesmo de caso pensado mas o o mato tá tomando eu tenho que vir aqui depois com uma roçadeira né pra dar uma limpada tá mais a frente aqui ó essas caixas aqui três caixas de abelha inclusive eu não tirei esse ano o mel deveria ter tirado mas como eu tô envolvido na obra ali da a casa aqui da chácara eu não parei pra tirar passar caladinha aqui pra elas não me atacar esse trecho do terreno aqui dá uma impressão de sujo mas eu não tô preocupado em limpar a não ser ali próximo das abelhas pra eu ter acesso porque justamente eu quero deixar o terreno ir recuperando aos poucos apesar que a criação anda se eu vier roçando e limpando eu vou deixar o terreno mais pelado ainda né aqui uma outra abelha de um tio meu também eu cedo aqui o local pra cozar abelhas porque pra mim é vantagem elas vão ajudar a polinizar ali meu pomar no futuro ele ainda tá em processo de formação então não tem produzido muitas flores tô retornando aqui o local que eu mencionei que eu cerquei pra formar o meu pomar agroecológico agroflorestal né qualquer uma das terminologias aí se enquadra a proposta que eu venho fazendo aqui é uma troqueirinha aqui vou só passar ela e continuo dou uma andada rápida aqui dentro do pomar pra mostrar o trecho final do terreno bom já tô aqui dentro da área do pomar tá ele tá apesar que já tem um bom tempo que eu trabalho aqui eu considero que ele ainda tá no estágio inicial porque as plantas de modo geral não desenvolveram bem ainda tá por diversos fatores a terra tava cansada exaurida muito compactada eu também errei muito no processo aí no início agora que eu acredito que eu tô realmente pegando o jeito embalando aqui mas quem quiser ver um vídeo mais antigo aí vai ver que tem diferença você pegar os primeiros vídeos aqui do canal pra hoje a área aqui já tem mais plantas o solo mudou ele era um solo mais vermelho agora já é mais escuro por causa de matéria orgânica que eu acumulei então andando um pouquinho aqui dentro do pomar da área do pomar no caso chegando próximo a casa né e aí é altura aí completo pela chácara pelo terreno sempre me perguntam qual que é o tamanho fico em dúvida sobre a área alguns pensam que a área é só esse trecho aqui que eu trabalho porque eu faço muito vídeo aqui dentro plantando aí dá a impressão que é só esse pedaço aqui mais a área ali da casa né mas é um terreno aí relativamente grande e dá pra fazer muita coisa aí no futuro tem muito trabalho pela frente bom espero que tenham gostado de fazer esse passeio comigo aqui pela chácara inclusive se gostou deixa aí seu like compartilhe se inscreva caso não seja inscrito e marque as notificações para receber os próximos vídeos aqui da formação da chácara então é isso aí gente até um próximo vídeo e um abraço e aí e aí